Desde a minha vida, com todas as vozes, e eu tô na roda E toda vez que eu lembro de você, eu tô tudo igual a hora e na vida E você é a nota, e vem a caralho, e vem a caralho Desenvolvido, desenvolvido, o som não dá pra me assustar Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha a cultura da saudade, veio a doença, e vem dia quando tem o quê? Pra mim é uma produção de canais, e eu tô na roda E a nota em briga, eu tô na sofruteando, desculpa o da vida Pra mim é uma produção de canais, e eu tô na roda Quer dizer, vamos ver, vamos ver, vamos ver Já, vamos ver, vamos ver, e me sua tia dança Eu já, tem feito, e tudo, vou pra tirar você, que fez, da minha vida, com todas as vozes, e eu tô na roda E toda vez que eu lembro de você, eu e o frete, eu tô tudo igual a hora e na vida E eu tô na roda, e vem a caralho, e vem a caralho E eu tô na roda, e vem a caralho